Não demorou nada para o seu José Maria ficar em dia com a justiça eleitoral Tudo certo Não tem complicação não? Não, graças a Deus tudo certo O recadastramento biométrico pode ser feito em diversos pontos descentralizados Facilitando a vida do eleitor Se a gente for esperar para fazer isso em um só lugar Vai ficar muito difícil, é muita gente E aqui pelo menos é uma oportunidade a mais para aqueles que O acesso é bem melhor para a prefeitura Eu acho que foi uma boa coisa que fizeram Faltando 20 dias para o prazo final Quase 30 mil eleitores ainda não se recadastraram em Parnaíba O recadastramento biométrico vai completar o prazo de um ano E aqui em Parnaíba ainda falta 30% do eleitorado É muita gente para ser atendido num prazo de apenas um mês Então a gente quer fazer a convocação do eleitorado para Parnaíbano Para comparecer ao cartório para fazer o recadastramento biométrico Se não o título vai ser cancelado Aqui em Parnaíba a gente está tendo atendimento aqui no cartório eleitoral No espaço cidadania que fica no centro Na unidade básica de saúde da prefeitura E na unidade básica de saúde do bairro Piauí Então a gente está priorizando o atendimento descentralizado A gente está querendo que o eleitor compareça ao cartório O eleitor deve levar o título original Além do comprovante de endereço e cópia do documento de identidade com foto O processo é rápido e o novo documento é emitido na hora A preocupação com baixo índice de adesão de eleitores ao recadastramento Já chegou aqui na Câmara de Parnaíba Onde os vereadores aprovaram requerimentos pedindo que o TRE intensifique o trabalho Sobretudo nas comunidades rurais Desde o ano passado, por volta de junho, julho do ano passado Nós entramos com o primeiro requerimento a falar a respeito desse recadastramento Que é uma preocupação nossa com o político As pessoas principalmente da zona rural já nos procuraram Porque precisam de um transporte ou de um carro que leve até lá Para se fazer o recadastramento Então a preocupação é muito grande Nós queríamos, pedimos novamente ao juiz eleitoral Para que ele possa fazer esse trabalho De levar esse carro itinerante para as comunidades mais pobres também Quem estiver regularizado vai estar apto a exercer o direito do voto no pleito deste ano Além de se livrar de diversas sanções Caso a pessoa não se regularize Não vai poder fazer concurso Não vai poder receber dinheiro em banco É tanta coisa que vai acontecendo Que é melhor a gente procurar se regularizar Com relação a deixar para a última hora Isso é coisa de brasileiro Todas as vezes que se fez um recadastramento Em Parnaíba ou em qualquer parte do Brasil Pode observar Nos últimos dias Sempre a multidão Porque o povo deixa sempre para a última hora